Beleza, estamos ao vivo, estamos online, não sei se tem alguém aí esperando a gente, geralmente não tem ninguém, geralmente eu falo com silêncio, mas não tem problema, eu não tenho sangue lá sombra pra ficar falando com o vazio não, nem com o oblívio. Estamos chegando aqui em mais um RPG em debate, onde é um quadro aqui no canal que a gente costuma trocar ideia, fazer um bate-papo sobre os mais variados temas que envolvem, ou que circulam, ou ratacionam, seja o que for em torno do RPG. Vamos chegando aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem for assistir isso algum dia, sinta-se acolhido. Pra quem está chegando agora, boa noite, vai chegando, vai sentando no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, tá valendo. Tem que estar confortável, o importante é estar confortável e escutar a gente. E também, se quiser participar aí no chat, comentando, fazendo perguntas, será muito bem-vindo e encaminhado para esses três convidados que estão aqui compartilhando a tela comigo, mostrando as suas fuças. Então, vou apresentar essas três fuças que estão aí ao lado da minha, ao lado, em cima, na diagonal, seja o que for que vocês estejam enxergando aí. Vou começar aqui as apresentações, começando pelo Taylson de Lima. Ele é residente em Belém, estudioso da literatura fantástica, educação das humanidades e do RPG nestas instâncias. Apaixonado pela família e esposa, por cachorros, pela ficção científica, cyberpunk, jogos em geral e o RPG, principalmente Shadowrun, D&D e Storytelling. Joga RPG há 25 anos e é narrador exclusivo há 20 anos. Taylson, diga um oi aí pra galera. Olá, boa noite, tamo aí. Isso aí, vamos agora à segunda apresentação. Ele se chama Aloysio Senra. Reside na cidade do Rio de Janeiro, tem 40 anos, é formado em letras, português e inglês, pela Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro. Atua como professor de língua inglesa do município, com 10 anos de magistério. Joga RPG há 25 anos, com mais ou menos o mesmo tempo como mestre e narrador. Seus sistemas preferidos são D&D 3.5, um único aceitável para ele, e Street Fighter RPG, com modificações, sendo esses os que mais jogou. Faz parte do grupo que traduziu os suplementos de Street Fighter RPG para o português. Esteve envolvido na tradução dos Contenders, junto com a equipe do Street Fighter RPG Brasil. Aderiu recentemente a um projeto voluntário de tradução da Players Handbook 2, junto à galera da Academia Arcana. Além de já ter trabalhado com tradução de vários outros trechos de materiais de D&D 3.5, como classes, magias, talentos, etc. Detalhe, aqui nos bastidores ele disse que não tinha experiência, que seria o que falaria menos. Aloysio, digam oi aí para a galera. Fala aí galera, tudo bem? Boa noite. Espero que a gente possa trocar experiências aí, e eu consegui responder as perguntas de vocês a quanto tempo. Boa. Eu acho que o Chocos caiu, não foi? Chocos desabou. Qual que é tese? Pô, não tem problema. Tomou alguns D6 de dano nele, com certeza. Quando ele retornar, eu faço a devida apresentação. Bom, galera que está no chat, como é que funciona aqui o debate? Nosso debate vai ser entendido por quatro perguntas, onde a gente vai ter alguns minutos de comentários e respostas. Cada um dos convidados vai responder, comentar sobre essa pergunta. E se vocês quiserem, deixem comentários, deixem perguntas, que esses comentários e perguntas serão encaminhados aos convidados. O Chocos já retornou aqui a tela, deixa eu voltar ele de volta. Espera aí, rapidinho. Tem que pegar aqui o linkzinho. Ele já apareceu aqui para mim. É, porque eu tenho que carregar aqui no OBS. Carregando, carregando. Apareceu, apareceu. Bom, Tom, vamos agora apresentar o terceiro convidado. Ele, que todos, quando enxergam ele chegando numa assembleia garouco, reverenciam o Ivando. É para o Ivado, Chocos? Está sem áudio, está certo. Está sem áudio. Sai e entra de novo. Aí verifica qual é a opção de microfone. É, deve ser isso. Na hora de entrar. Deve ser isso mesmo. Não tem problema, isso acontece, faz parte. Daqui a pouco ele entra e a gente, com áudio e tudo, e a gente faz a devida introdução. Hã? Aê! Ah! Aê, agora! Espera aí, Pinchou, que eu vou te botar na tela aqui de novo. Tá bom. Mas diz aí, é para o Ivado ou não é para o Ivado? Uh! O Ivado, salvação para vocês! Boa, 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 boa. Show de bola. O novo galáio. Show de bola. Desculpa, pessoal. Tive infinitos problemas técnicos com a Weaver aqui. Não sei exatamente o que aconteceu até agora. Tive que trocar de máquina. Os aranhas da Weaver te sabotando, né, cara? Exato. Beleza, vamos à apresentação dele, que se chama Mateus Chocos. Mora em Ouro Preto, em Minas Gerais. É professor de inglês. Alucinado com lobisomem. Não, nem quem que diria. E joga RPG desde antes da tríade. Entrar em desequilíbrio. Segue no comando do Nação Garou desde sua criação. Em 2006. Foi um dia desses. De onde traduziu 30 livros. Escreveu livros para o cenário brasileiro. Criou o Garoucast e impulsiona a divulgação do cenário dos guerreiros de Gaia. Esse cara não fez nada até agora. Ele veio aqui só enrolar. Diga oi aí, Chocos. Tudo bem, gente. Muito prazer estar aqui agora. Nosso segundo papo, né, Raga? Antes tinha sido lá no evento do Dia Nacional. Então, muito bom estar aqui para falar um pouco sobre tradução. Esse troço que me consumiu os cabelos, eu posso dizer. Durante esse tempo todo aí, fazendo... Enfim, dedicando ao hobby. Mas com muito bom gosto. Fiz de muito bom grado e tal. Enfim, um prazer aí com os colegas de mesa. Show de bola. E com todo mundo que está escutando também, obviamente. Bom, antes da gente entrar nas perguntas, deixa eu fazer a introdução para a galera entender por que que eu trouxe esse tema. Eu tive a oportunidade de entrevistar, a semana passada, o Franklin... Oh, meu Deus, fugiu o nome. Mitch. Folha do Outono. Franklin Folha do Outono. E que pude saber, através dele, dos relatos dele, todas as dores e os sabores de traduzir livros de mundos das trevas para o corpo deles. E eu pensei, por que não trazer uma galera que também trabalha com isso hoje e compartilhar também as suas dores e seus sabores de também fazer esse trabalho árduo, que é traduzir um livro de inglês. Diga-se, passagem, eu quero dar um abraço. Um abraço caloroso naquele que traduziu o livro do Roedores de Ossos, que aquilo ali foi o osso duro de ruer, viu? Foi. Muita gíria, muito regionalismo, muita coisa que funciona para eles e que não funciona para a gente. Então, fazer uma localização foi puxado. Perfeito. Então, é essa a motivação para a gente debater aqui. Vamos à nossa primeira pergunta, que é... Como foi que você iniciou nessa ação de fã de traduzir conteúdo de RPG para o português? E, para começar, Thaylson. Bom, é que a questão de tradução foi... A questão da... A ocasião foi do ladrão, né? Que... É, porque a maioria dos livros que a gente tinha... Que a gente queria jogar, tinha que... É, estava em inglês. Por exemplo, o AD&D, segunda edição, na época, o amigo meu trouxe dos Estados Unidos. Não tinha ainda aquela tradução, aquele livro, né? Que é ele branco e preto, do AD&D. E o jeito foi a gente... É, traduzir. Jogar na marra. A maioria dos meus colegas não sabia inglês. Ficamente eu e, claro, o colega que trouxe dos Estados Unidos, né? Então, a gente traduziu o básico do básico e... Metendo o pau na máquina. Então, a partir daí, fizemos a mesma coisa. Para tudo que a gente tinha de interesse. Por exemplo, ah, eu falei... Um livro que eu traduzi incompleto, completinho, foi o Zinice. Então, a gente jogava Vampiro, né? Por volta de 96. Ninguém... Esses livros ainda estavam todos em inglês. Não tinha nenhuma... Nenhuma perspectiva de tradução, né? Então, a gente estava querendo jogar de cabá. Já tinha... A gente tinha roubado o livro de um colega nosso. E aí... E como é que joga de Zinice ou de La Sombra, né? Então, compramos o livro do Zinice. De novo, né? Não tinha tradução. Então, bora traduzir essa porra para a gente. Então, eu traduzi muita coisa aqui nesse sentido. Traduzi também talentos. Cadê e dedos 3.5. Baixei... Comprei livros em inglês. O Aventura Oriental, né? Que era o mundo do Rokugan. Então, tinha que... Só estava em noite. Então, tinha que traduzir. E até mesmo eu estava lembrando que... Na questão do Redo de Ófios, eu tive a mesma coisa com o Changeling. Quando eu comecei a jogar com o Changeling... E aí, a gente tinha os Red Caps. Que também era cheio de gíria. Para a gente entender o texto, foi uma coisa pesada. E aí, então, com isso, tem algumas traduzidas que eu estou traduzindo até hoje. Eu quero lançar ainda. Me deu um ânimo estar escutando vocês, né? E ter sido chamado para traduzir todo o Alcadim do D&D. Que nunca foi traduzido. Eu estou no meio do livro. Só eu traduzindo e revisando e batalhando com ele. E ainda falta meio livro. E aí, quando eu terminar, eu disponibilizo para a galera que não tem bronca nenhuma. É isso. Show! Vamos agora para o Luísio? Bom, gente. Como eu falei aqui, eu sou o que menos fez coisas, né? Vocês, basicamente... Eu sou desconhecido no meio da galera. Por exemplo, eu já tinha ouvido falar da Nação Garou. E eu nem jogo tanto assim, Lobisome. Mas para você ver como é que é a influência dos tradutores que apoiaram, fizeram parte desses projetos, elas se espalham pelas comunidades com facilidade. Bom, eu, na verdade, eu comecei a ter o contato com o inglês, como a gente estava falando antes de entrar no ar, por RPGs, RPGs de videogame e tal. E eu comecei a me interessar ali. Mas comecei a traduzir mesmo, a partir do projeto que eu mencionei, que foi... Que você mencionou, na verdade, na minha apresentação, que foi do material de Street Fighter RPG. Em 2002, eu participava de uma lista de discussão da UOL. Sim. Isso existia. E a U. E a U. Sim. Isso deu um sim à minha idade. Eu participava de uma lista de discussão da Ea Rua. As pessoas de hoje não sabem o que é isso, não fazem a menor ideia. Mas a gente só ouça o velho falar. A gente só ouça o velho falar. E, cara, tinha altas discussões ali, cara, porque a gente começou a descobrir que tinha algumas diferenças do material original para a tradução que foi feita na época do Dragão Brasil, se eu não me engano. Foi a que trouxe para cá o material de Street Fighter. O White Wolfs que licenciou a Dragão. Cara, e a gente discutia altas discussões na época de erros de tradução e de diferenças. Ali eu comecei a cativar um interesse maior para traduzir. E, como eu tinha já um conhecimento prático muito bom, mesmo não sendo formado, nunca fiz curso de inglês, mas sempre aprendi sozinho, sou autodidata, eu fui chamado para integrar a equipe que estava traduzindo os suplementos que não foram traduzidos. Porque, na verdade, só o livro básico tinha sido traduzido. O Secrets of Shadaloo, Contenders, o Shades of Grey, Perfect Warrior e o Player's Guide não tinham sido traduzidos nenhum deles. E aí a galera fez um esforço descomunal, reuniu uma galera, pelo Orkut ainda, e a gente se organizou e fizemos a tradução, eu participei do Contenders, porque realmente não tinha tanto tempo assim, né? E tinha uma galera grande participando, mas aí foi o start. Só que eu nunca encontrei outro grupo, depois disso, exceto recentemente, que eu pudesse me juntar e tivesse tempo para dedicar isso e tal. Então, o que eu fiz sempre foi, caraca, meu grupo de jogo quer usar um material diferente, mas ninguém sabe falar inglês direito. Pô, vou lá e traduzir, ó, tem isso aqui, ó, vou traduzir para você. Tem isso aqui, vou traduzir para você. Tem essa opção aqui. A gente pode usar, né? E aí eu acabei sendo chamado sempre, quando alguém precisava, para isso. E aí comecei a ampliar em grupos, eu começava a fazer isso, de forma voluntária, mas muito espaçadamente, né? Eu não posso dizer, traduzir um material inteiro, que seria mentira, mas talvez eu tenha traduzido muita coisa só do que eu já fiz de pilhado, né? E recentemente, como o Rogabas falou, eu estou junto com um grupo chamado Academia Arcana, que começou a traduzir os livros, os livros que ainda não foram traduzidos pela TV, né? Que nem vão ser, de D&D 3.5. E o Players Handbook 2 é um dos bons livros que tem, e inclusive com erratas. A gente não está só traduzindo, a gente está traduzindo já incorporando a errata e fazendo a errata da errata. E esse é o meu trabalho, basicamente. É pegar os erros que a errata não pegou, né? Coisas que não fazem sentido, mas que passaram batidas. Ou que ficaram erradas na tabela e mesmo a serrata não corrigiu. Então a gente está fazendo uma parada bem bonitinha, bem armarrada. É uma coisa mais demorada, mas que vai ficar bem show de bola para a gente terminar. É isso. Beleza. E, para fechar, show. Eu começo a traduzir quando eu venho para o Ouro Preto. Eu vim para cá em 2004 para poder cursar a universidade. e eu perdi completamente a chance de, enfim, o contato com o meu grupo de RPG e tal. Era aquela coisa, a internet era outra, não se encontrava tantas pessoas assim e tal. E daí a maneira como eu tive de continuar tendo contato com o universo de Lobisome Apocalipse, que eu sempre fui maluco, eu pegava os PDFs e eu comecei a fazer uma produção para mim. Não tinha nenhuma utilidade àquilo, porque, enfim, eu já lia em inglês, né? Enfim, eu ainda não trabalhava com inglês. Mas eu pegava os textos e ficava traduzindo os textos. Ah, olha só que legal esse livro. E foi um método também que eu fiz para ler muitos livros. E aí, no meio disso, surgiu o Folha de Autônia, que teve aqui com você na semana passada. E que ele... Ele... Existiu um... Lá atrás, começou a impulsionar um movimento para a tradução dos suplementos de mago, que eles se organizaram ao redor do Robe Council. E aí, o movimento anarquista, que foi para quem pegava a linha de vampiro, e Lobisomem não tinha nada. E eu vi aquilo ainda bem distante. Eu não sabia, né? O Folha já estava envolvido no meio dos dois grupos. E eu falava, pô, legal, não podia ter um de Lobisomem, já tem umas coisas e tal. E eu comecei a montar coisa na minha cabeça sem saber exatamente como é que ia funcionar. E aí, ele apareceu na comunidade do Orkut de Lobisomem falando, gente, alguém aí topa fazer tradução de livro? Assim que ele postou, eu era bem rápido do Orkut, eu respondi para ele, falei, cara, eu topo ele, vamos conversar. E aí, a gente começou a montar. A gente montou ali naquela tarde, era em 2006 isso, e falou, pô, ia ser legal se a gente fizesse e tal, sei das contas. A gente tinha umas ideias de nome. Acabou que eu pensei, falei, podia ser Gero Nation. Ele falou, não, pô, a gente está traduzindo. Tem que ser em português, vamos para a Nação Garou. Falei, puta, você é muito inteligente, vamos mesmo. E aí, a gente montou na Nação Garou, onde ele fazia a diagramação dos livros, e eu era o principal tradutor. A gente teve muita gente traduzindo, mas eu sempre, não sei, eu sempre gostei de traduzir, nunca foi um problema, nunca foi um problema para mim, eu achava tempo para fazer isso. E a gente começou a fazer igual uns malucos. A gente, ele deu os primeiros passos no sentido de, ah, vamos fazer esse livro, que é um livro, é o companheiro do narrador, que ele tem um suporte legal e tal, e a gente já vai trabalhando um pouco o texto. E aí, na hora que a gente acabou, falei, cara, vamos mais. Ele, olha, o que você acha disso? A gente começou a fazer até um ponto que era assim, olha, Chocos, você... Ele não... Ele não era um fã de novo. O fã é você, você sabe. O que você acha que a gente vai fazer? Falei, pô, vamos orientando o grupo, vamos fazendo assim, vamos fazendo assado. Trinta livros depois, nós cá estamos. Caraca. Mas foi isso, foi a vontade de ter contato com o jogo. Mais do que eu preciso traduzir isso para um grupo, porque na época eu não tinha um grupo. E aí, no final, a gente falou, pô, então eu vou traduzir isso para os outros. Quais outros? Para quaisquer outras pessoas. Que, enfim, é muito satisfatório saber até hoje que, de vez em quando, eu estou conversando com a galera, a galera, pô, eu jogava com o livro que vocês traduziram. Porque, às vezes, tem... Às vezes, o cara falando, eu joguei com aquele livro que você traduziu. Inclusive, tem uns problemas lá de tradução. Pô, tudo bem. Não tem problema. Mas é bem legal, é bem legal. Foi assim que a gente começou. Olha só que interessante, gente. Eu percebi, na fala dos três, uma coisa muito incomum. É a necessidade de usar determinado conteúdo do jogo que a gente quer jogar e que não há esperança, ou pelo menos não tinha, ou não há mesmo nenhuma esperança de ter uma versão em português. E aí, a gente se viu, na realidade, ou a gente faz ou nunca vai ter. Isso aconteceu comigo também. Na época que... Eu não lembro qual era a empresa que lançou aquela trilha cenária do Próquicas das Trevas, do Deus Máquina. Eu fiquei louco com o conteúdo. Estava doido para jogar. Cenário maravilhoso. Mas não tinha nem sinal de que o livro ia ganhar uma versão em português, porque aqui no Brasil ainda faltavam muitos outros livros que anteriormente foram lançados e nem tinha previsão de entrar em português. Aí eu pensei, bom, se eu não me enter a cara, nunca vou conseguir jogar, porque uma coisa é eu ler. Outra coisa é o meu brother do lado está a fim de montar uma ficha. Meu irmão, eu ficar abrindo o livro e traduzindo na hora para ele, olha, é isso, não, não é isso, não. É isso, eu ia pirar. Aí eu disse, não, eu vou traduzir esse negócio para servir para a mesa toda, porque eu vou entoitar ficar olhando o livro em inglês e traduzindo. Tu é doido? Não, não tem condições disso, não. Aí quando eu vi, lá está a criança traduzida, diagramada e impressa. Porque eu vi, era o primeiro filho, o povo primeiro filho, a gente quer tratar a pão de ló, leite ninho, iogurte e tudo. O segundo, o terceiro, a gente meio que já não vai dando muita trela, mas o primeiro, a gente quer tratar com carinho. Então, fiz com capa e tudo, até guardado aqui, depois eu mostro para vocês. mas eu vejo que a motivação foi a mesma. A necessidade de uso nas nossas mesas de um grau maior ou menor. E isso é bem interessante e que tem a ver com as próximas perguntas que a gente vai agora começar a debater. E a próxima pergunta é o seguinte, quais são as dores e os sabores que você vivenciou ao longo dessa trajetória de traduzir conteúdo de RPG para o português? E agora, para começar, a luz. Bom, primeiros sabores, né? Que é melhor falar de coisa boa primeiro, né? Cara, eu acho que o principal, a principal coisa boa, realmente, é você notar. As outras pessoas estão em uma autonomia que antes elas não tinham. Porque quando você nega o acesso a um conhecimento a outras pessoas, porque elas precisam de um conjunto específico de outros conhecimentos para acessá-lo, como é o idioma estrangeiro, você elitiza aquele conteúdo. Você torna aquele conteúdo de nicho. E o RPG já é de nicho suficiente, né, gente? O RPG já é uma coisa que poucos acessam, seja por questões financeiras, seja porque não interessa para a mídia. Eu fiz um artigo na faculdade ainda, falando sobre o esforço que a mídia fazia para desvalorizar o RPG. Porque a grande verdade é que seria um concorrente direto. Se o RPG tivesse a popularização que a gente gostaria que ele tivesse, ele seria um concorrente direto a outras formas de entretenimento. Isso não é interessante para quem domina esses meios de entretenimento. Até porque é um meio de entretenimento que, numa longa escala, ele fica mais barato, porque você só precisa comprar os materiais uma vez. Você só fotocopia as fichas. Você joga com caneta, com lápis, com papel. No máximo, os dados vão te custar uma coisa. Se você quiser, miniaturas. Então, tinha toda essa coisa de tentar transformar o RPG hoje em uma coisa marginalizada, digamos assim. Tanto é que crimes relacionados ao RPG geralmente ganhavam repercussão para dar uma baixada na nossa moral. Então, é sempre bom quando você vê realmente pessoas conseguindo ter o prazer de ler aquilo que a gente sabe que é bom, mas elas não tinham como saber antes. Então, esse é um dos principais sabores. Não me incomodo realmente de fazer um trabalho voluntário para isso, porque a recompensa é essa. A gente só tira isso. Só tira isso, na verdade, de valor e para mim basta. A principal dor é a vaidade que tem no meio, infelizmente. Eu acredito que todos vocês já devem ter convivido com isso, em maior ou em menor escala. Porque as pessoas, na verdade, elas são seres humanos. E quando você não está ganhando nada financeiramente com isso, você quer ganhar alguma coisa no processo, para não sentir... Nem todo mundo é 100% altruísta. Muitas vezes a pessoa faz isso faltando o próprio ego, para se sentir bem, para ser elogiada, para ganhar conhecimento, para ganhar reputação. Então, assim, às vezes, muitas vezes eu vejo isso no meio do D&D, que é o principal, na verdade, que eu costumo traduzir. Há muito isso, infelizmente. Poucos são os grupos que realmente focam em traduzir e ficam juntos durante muito tempo. Geralmente tem brigas, tem desentendimentos, tem problemas relacionados a essa questão da vaidade, quem faz mais, quem faz menos. E é algo que eu queria que diminuísse, para que o grande material, a quantidade de material que ainda tem da ideia é imensa, cara, para traduzir. É muita coisa. Talvez seja o RPG que menos tem material traduzido em porcentagem. Porque é muito material e tem muito pouco traduzido, em termos de quantidade. Então, eu espero que um dia isso diminua. espero que o meu grupo contribua e possa traduzir mais livros e tornar tudo mais acessível às pessoas. Beleza. O próximo é o Choco. Vou embarcar no trem da notícia ruim aí. Vamos começar, então, pelos dissabores. A coisa do ego é, de fato, acho que um problema. onde a gente existiam vários grupos e não sei se tinha algum tipo, nunca teve assim, eles se ajudavam, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa do tipo, olha, infelizmente, que se consta, não estou falando do pessoal do Rogue Council ou do pessoal do movimento anarquista. Na época, eram os três, era o Nação Garou, o Rogue Council e o movimento anarquista. Não estou falando deles. Mas tinham outros grupos que também tratavam de mundo das trevas e que aí eram aquela coisa assim que, olha, infelizmente, não é a gente quem está fazendo aquilo. E aí a galera começava a minar o nosso trabalho. Eu me lembro disso. A gente teve mais de um... Porque a gente deixava o material pronto e a gente publicava isso em uma HD virtual e disponibilizava o link para a galera. Mais de uma vez, a gente perdeu tudo. Porque o pessoal, o pessoal de outros grupos, óbvio, eles iam lá e denunciavam a nossa conta. E aí a gente perdia a tradução. Aí o que tem que fazer? A gente tinha que procurar um outro HD, um outro lugar para a gente poder supor os livros e disponibilizar os grupos. Desculpa, disponibilizar os links para os grupos. E aí era uma briga que o cara... Isso... Cara, isso tem muito tempo, mas eu estou me lembrando disso. Olha só. Era... Vocês estão... Tinha toda a coisa da pirataria, vocês não podem estar fazendo isso de jeito nenhum. Vocês não podem estar fazendo isso. Alguém decidiu que não podia fazer isso. Tomou as dores da empresa ou algo assim e eu não podia. Ninguém nunca da, sei lá, da Devir, que era responsável, veio falar com a gente. A gente tinha o cronograma da Devir e dentro da nossa política a gente nunca traduziu um livro que a Devir falou que ia traduzir. Tanto que até hoje a Devir ela tinha a gente vai fazer o Age Across the Heavens. A gente nunca traduziu esse livro porque eles iam fazer em algum momento e pronto. E aí chegou até um grupo tão assim que eu me lembro de uma comunidade do Facebook desculpe, de uma comunidade do Orkut que a galera ainda estava assim ah, esse pessoal do Monte das Trevas tem inclusive um cara que mora em Ouro Preto sonhou em que o Ouro Preto teve um crime relacionado a RPG e não estou acusando. Então, e a pessoa tinha isso no texto. Eu não estou acusando ele mas será que ele não tem nenhum envolvimento? Saca? Tipo, eu nem, sei lá, eu nem morava aqui. Enfim, e eram a esse tipo de coisa eram esse tipo de ataque isso cansava cansava que era assim a gente, pô, beleza, a gente vai se fechar no nosso e vamos fazer o que a gente tem que fazer e o que a gente está fazendo e pronto, o dia que alguém quiser conversar com a gente alguém, sei lá, uma devida vida os autores sabiam o que a gente fazia né? o Ethan Skempf, o Fio Brucato eles sabiam eu não posso apoiar não posso falar nada mas legal o que vocês estão fazendo era isso. Beleza. acontece que nesse fechar pelo menos dentro da nação isso criou uma ligação muito forte entre esses membros a gente chegou a viajar nós fizemos eventos eu conheci o Folha do Outono ele é da Paraíba eu moro aqui a gente fazia reuniões diárias no MSN e a gente eu encontrei em São Paulo ele esteve em Euroconto eu conheci muita gente assim a gente fez uma a gente foi criando laços e foi criando amizades que muitas delas até hoje perduram outras os caminhos foram foram separando né? as pessoas mas a gente continua com uma comunidade muito forte que eventualmente acabou possibilitando essa reconfiguração do Nação Garou para para a coisa do podcast e para a coisa das nossas produções então como lado extremamente positivo tem saber que muito do jogo ele continua sendo jogado tá? eu não eu não tenho essa coisa de tipo ah mas aí olha lá o cara só joga porque eu traduzi não não me interessa quem foi que traduziu ou não mas o cara joga e eu vou falar do mundo das trevas porque eu conheço bem pouco de Day Day do cenário mas muito do mundo das trevas o jogo ele continua vivo no Brasil por causa de grupos como o Old Towns o movimento anarquista o Nação Garou o Nação a gente traduziu mais livros do que a Devy numericamente a gente fez mais livros do que a Devy entendeu? então a gente nunca fez o básico e tal tudo bem mas enfim em números em números são livros são é um número maior do que o da Devy e a gente a gente não o Nação Garou mas as pessoas dessas comunidades e também as comunidades foram enchendo as comunidades de discussão e tal porque o jogo foi se tornando possível essas pessoas mantiveram o jogo vivo até hoje o problema que a gente tem hoje no Nação Garou é que as discussões elas ainda estão baseadas em coisas que estão lá atrás porque foi onde parou parou na terceira edição tem muito tempo que a gente não traduz nada e as pessoas ainda têm aquelas informações tá lá é um legado que o jogo ficou é muito legal saber disso além de todo esse esses laços essas ligações humanas que a gente formou ao longo do tempo show Thailson você fecha bom então vamos lá eu vou começar com o dictador porque é complicado em primeiro lugar porque eu gosto de RPGs diferentes quem vai traduzir comigo Alcadim tem gente que não sabe nem do que eu tô falando não imagina que D&D não é só Forgotten Helms Dragonlance e Heavy Loft né então quando eu falo assim ah bora jogar Alcadim pensar o que né então quem vai traduzir comigo Alcadim quem vai traduzir comigo Shadowrun quem vai traduzir comigo Prometeanos quem vai traduzir comigo o Geist fica difícil eu trabalhei muito em equipe porque eu trago para os outros eu gosto de RPGs que ninguém conhece então fica muito difícil eu nunca encontrei grupo como nós fiz dois colegas aqui que estão em grupo que eu nunca encontrei grupo para traduzir então estão tentando agora para o M20 eu me pratifiquei mas nunca nunca foi para a frente 600 páginas maluco é né mas 500 páginas não é problema o problema é que ninguém quer que eu traduzia nada então tá bom eu vou traduzir sozinho eu vou traduzir sozinho nosso amigo aqui do D&D tem muita coisa que eu também estava começando a traduzir eu estou no Arcano que é com três tipos de magia diferente totalmente diferente que é magia de nome magia da Tom of Magic mais uma aí é Tom of Magic por exemplo eu estava traduzindo sozinho por quê? porque o meu grupo queria jogar alguma coisa diferente e nunca foi traduzido nunca vai ser né e eu gosto dele é por fim vamos colar vamos colar já estou aqui me pontificando viu e aí tem o Akadim é já já encontrei um grupo finalmente estamos aceitando estamos contratando we all in right tem uma referência né eu aceito o Arran eu aceito a corrida a gente tem tem por exemplo como eu falei então o dia acabou é traduzir por exemplo todo metade de um livro de Alcadim que é grande né que é também umas 400 páginas que eu livro o livro todo né e aí e pra finalmente um dia quando terminar alguém poder falar que olha eu conheço Alcadim eu gostaria de jogar Alcadim eu posso jogar Alcadim né então é que acabou eu acho que que junta a gente agora eu vou poder poder jogar de monge eu não vou pegar aqueles velhos combos furrados porque eu tenho os talentos de artes marciais do caminho da mão aberta do rocugou passa aí passa aí agora só falta digitar que eu deixei escrito no braço no braço é a minha mania nunca a gente vai conversar com o brinco depois né então então é isso o sabor é o mesmo de ver as pessoas usando material de conhecendo o RPG é um meio uma coisa meio ele é um corvozinho né é tudo que brilha ele vai juntando e ele gosta de mandar isso para as pessoas geralmente a comunidade tem isso então essa é a nossa grande vontade e a minha vontade é justamente isso por favor eu acho que alguém me ajudar no alcadinho eu estou aceitando tá vou pensar com carinho vou pensar com carinho eu achei eu vou compartilhar também minhas dores e meus sabores eu vou começar por uma dor eu acho que vocês já devem ter passado por isso eu o meu segundo e terceiro trabalho de tradução foi em cima do Geena o famigerado Geena que encerrou o cenário de Vampiro a Máscara eu sei que ele foi muito odiado o que você sabe com o livro foi muito odiado ninguém queria ver esse tal desse livro muitos porque reclamavam do conteúdo outros porque dava fim a sua paixão né porque o cara sabia que aquele livro sacramentava o cenário e que não tinha sinais de que iria retornar novos suplementos para a galera continuar alimentando o desejo de jogar a mão das trevas principalmente Vampira Máscara aí eu pensei bom nunca vão traduzir esse livro o pessoal não gosta mesmo e eu estou curioso para saber o que tem dentro aí eu comecei a cada dia uma ou duas páginas era suficiente enfim matei os dois então aqui guardadinhos foi uma leitura legal foi bom até para conhecer o que estava passando na cabeça dos autores da época porque os dois revelam muita coisa do cenário e aí eu caí na besteira de comentar para um parceiro que eu tinha feito ele disse me passa tá te passo aí no outro dia ele veio porraga tá uma merda a tradução eu olhei assim para ele bicho eu estou te dando de graça você já está reclamando vocês já passaram por isso Aloysio cara eu não lembro de ter passado por isso não mas eu já tive tradução contestada e pior de tudo é quando você sabe que você está certo e o cara quer te provar para mais ver que tu está errado e os argumentos dele não fazem o menor sentido mas ele vem com o tom agressivo e tu fica pensando se você vai se segurar e manter uma linha na educação ou tu vai bater na mesma maneira porque é difícil cara é difícil e teve um trabalhão às vezes que pesquisou e o cara quer falar de orelhada de algo que ele não sabe sabe no mínimo pelo menos ele teria que ter a mesma pesquisa que você né é aquela coisa do é minha opinião não dane-se a tua opinião porra qual é o embasamento dela mas já tive poucas mas já tive já Chocos é no a gente fazia uma nação a gente fazia umas divisões de tradução normalmente é é eu gostava de que uma pessoa pegasse sempre um capítulo que ela nunca pegasse menos porque acho que é importante você ter uma determinada voz na hora que você está escrevendo o livro o ideal mesmo seria que uma única pessoa traduzisse um livro inteiro só que tem uma demanda aí tinha tempo a gente fazia isso tudo gratuitamente e tal enfim e também era interessante a gente ir agregando outras pessoas que elas fossem trabalhando junto com a gente e tal então aí às vezes geravam um ruído de tradução eu era o vai o meditor chefe talvez um tradutor chefe então depois que todo mundo fazia as traduções essas traduções elas eram encaminhadas pra mim e eu ia batendo os termos a a meu favor constava o fato de que eu sempre fui muito aficionado no universo de lobisomem então eu estava muito dentro de uma de águas confortáveis pra mim então às vezes eu ainda tenho os livros em português comprei muita coisa mas o que eu tinha o que a devir lançou eu tenho ele então eu falava opa peraí isso aqui está falando desse livro eu ia conferir um termo eu ia conferir um outro eu ia fazendo esse tipo de trabalho teve uma época que teve uma briga que o pessoal falava ah mas a gente tipo a comunidade usa um outro tipo de termo vocês deveriam debater os termos com a comunidade e aí eu falava olha gente porque eram eram duas comunidades distintas tinha uma comunidade lobisomem o apocalipse tinha uma comunidade nação garoa toda vez que a gente alguém chegava lá nação garoa e falava assim gente eu tenho uma dúvida de sistema todo mundo vai pra lá aqui a gente só fala da tradução só a gente só fazia isso naquela época e era uma parada meio era uma parada bem lobisomem tipo hierárquica mesmo eu cheguei aqui cala a boca vai pra lá a gente vai falar de tradução e aí era curioso porque na outra comunidade nessa lobisomem apocalipse era por que escolheram esse termo o livro podia ser o companheiro do narrador que nome ruim parece que o narrador tem um companheiro eu lembro dessa discussão foi o nosso primeiro o pessoal não gostava olha a gente tem uma comunidade lá que a gente debate o termo vocês podiam vir pra cá e discutir o termo eu falava cara não a gente tem o nosso grupo lá e a gente debate a gente faz as nossas pesquisas lá quem tiver interessado vai lá e ajuda eu já tô trazendo a porcaria do livro de graça pra vocês entendeu então tipo então tinha isso e tinha muita bronca e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco acho que das coisas das traduções mas tinha muita coisa porque a gente eu gostava eu sempre gostei de trabalhar em cima de uma tradução que já existia de termos que já eram comuns então em todos os livros do Nação Garou por exemplo Glass Walkers continuam sendo Andarilhos do Asfalto porque eu não vou mudar o nome da tribo porque o livro básico não é que o cara comprar o Caminhantes do Vidro que ele viu no PDF não existe entendeu só existe o Glass Walkers desculpa só existe o Andarilhos do Asfalto então por que ah mas não é a melhor tradução mas é a tradução que vem gente então vamos vamos ficar com essa daí e a gente trabalha em cima de outras então nunca foi um problema porque a gente era meio rígido nessa tipo então então não lê não quer não lê então também pronto tá aí o som bom eu já não tenho muita bronca comigo eu vou já vou dar uma criticada criticada em outros porque para mim eu tô traduzindo assim de leve só de o saio porque é outro que muita gente não tem acesso né e aí segunda edição segunda edição se você quiser eu tenho umas coisas para passar vamos lá vamos lá porque então já que o nosso colega aqui que participou é porque ele já deve saber que tem em português aí tá rolando uma versão só que é claramente uma versão tipo jogada assim no Google Tradutor só para disponibilizar mesmo e vai e aí eu olhei assim o bicho mais que hum 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 caralho coisa cara tão nervoso um negócio esse bloco aí dá aquela aquela quisguila na gente que cabe inglês que olha aquela coisa mal mal feita e aí todos nós somos de letras né pelo visto né então aí então já viu ah não mesmo que o Raga eu fiquei engenheiro naval você gosta mais de números é a gente a gente não tem calculadora para tomar dois mais dois eu não eu sou até muito bom em cálculo tá tá bom então só foi eu que estou conseguindo bom e aí então pensei poxa eu estou traduzindo bacaninha é dá para fazer isso dá para você aprender os poderes dessa forma só jogando no Google Tradutor dá dá para entender qual qual os deuses e os panteões jogando no Google Tradutor não dá não dá para entender e aí então eu já traduquei para o tempo todo eu peguei o companheiro do Sky e traduquei toda a casta a casta dos deuses hindus já está pronto então aí já está pronto aí eu comecei com os chinês para depois jogar o livro básico e do livro básico eu consegui todo o grego ou seja já tem três panteões já prontos ainda falta uns sete eu acho ah é isso é um sete aí e vamos continuar um dia vamos continuar mas como eu falei então é muito legal eu entendo que quem teve um trabalho enorme de passar o livro todinho do cadutor fazia um documento eu agradeço mas não é o suficiente tem que ter uma tradução é o suficiente uma coisinha que é uma inserção muito rápida aqui que é um pouco complicada mesmo eu sou estava brincando eu sou da química eu dou aula de inglês eu trabalho com inglês há 17 16 anos um troço assim é o que eu faço é e aí vindo dessa área você percebe que professor de inglês e aí eu imagino que seja uma coisa meio parecida existe um ego aquela coisa que o cara fala falou essa palavra não é assim não na mesma hora o cara sempre lança um ah não é porque eu falo inglês britânico você fala é lá também eu não falo assim não mas tudo bem sempre tem uma coisa do tipo então quando existe uma tradução que você criticar é normalmente a pessoa ela já está na defensiva quando ela entra você fala assim olha você fez aqui você não acha que esse termo é melhor existem formas de você fazer isso naturalmente e tal o cara tem um um lance que eu acho que depois que você faz a tradução desapega daquilo lembra que se você escrever o livro aquele livro ele não te pertence mais esse livro agora ele é de quem está lendo e cara receba o feedback você não pode você não pode estar sempre com aquele livro olha tinha que ser um andarilhos do vidro e agora vou começar a brigar com as pessoas falando não tá beleza a minha tradução ela veio assim e vamos lá então é é sempre complicado esse rumenido de tradução queria acrescentar uma coisa importante se não for atrapalhar teu schedule não pode mandar essa coisa que o Chocos falou é importante pelo seguinte você ganha experiência conforme você vai fazendo uma coisa que eu notei muito como eu sou autodidata eu não tinha o inglês perfeito na faculdade e eu percebi que as coisas que eu escrevia das minhas provas e das minhas atividades quando eu saí da faculdade que eu releio eu falei cara isso tá uma merda cara mas eu escrevia muito pior do que agora eu escrevo e pra tudo na verdade isso é isso é isso é isso é isso é então o primeiro livro que você vai traduzir certamente não é melhor do que o último que você traduziu você tem muito ganha muito mais experiência conforme você vai fazendo então não adianta você se fechar e achar que seu trabalho é só porque você tá traduzindo você não pode receber uma crítica você não pode melhorar se você pensar isso você vai ser medíocre o trabalho vai ser uma bosta entendeu você tá sempre melhorando e você se fazer a sua autocrítica eu acho que o mais importante é isso quando eu reviso qualquer coisa que eu escrevo eu vejo que tá errado na hora me dá uma vontade eu vou lá e mudo entendeu eu tenho vontade de retraduzir os 30 livros que nós já fizemos então é importante você não perder isso de vista principalmente porque há coisas que passam batidas e você só vai perceber muito depois quando eu tô traduzindo o Player's Handbook 2 agora eu percebi uma coisa muito importante como o livro de jogador foi mal traduzido pra cacete e o público em geral tem o livro de jogador como base eu tenho que me adaptar aos erros da devia pra poder fazer o público entender isso é difícil isso é difícil pra cacete cara eu tenho que botar de rodapé eu tenho que botar de ferido eu tenho que botar observação então assim é uma parada que te demanda trabalho conhecimento tempo e obviamente autocrítica se você não tiver autocrítica isso não vai ser uma confissão tem muita gente que adora o livro dos augurios eventualmente as pessoas chegam no grupo eu gosto você gosta eventualmente fala um dos melhores livros pra entender o livro dos augurios eu odeio a tradução do livro dos augurios odeio 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 ela eu estive entre os tradutores eu estive entre os tradutores eu não traduzi um livro sozinho teve outras pessoas que fizeram eu acho que o texto ele não conversa quando você pega sei lá lendas dos garou normalmente era eu quem fazia quase sempre que costuma ser um conto e depois o livro ele é dividido entre introdução e cinco capítulos um de Hagabash Teurge Velodoxo Galear de Aron eu acho que os capítulos eles não conversam entre si o texto a linguagem ela é completamente diferente de um pro outro eu acho que teve muita quebra no ritmo na linguagem entre os tradutores porque meio que cada um fez o seu e tal eu acho que quando da revisão e tal eu acho que eu não consegui nivelar isso de um jeito satisfatório hoje eu olho para o livro eu gostaria de refazer e muita gente gosta desse livro cara muita gente fala nossa não 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 gente eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Viviane acho legal compartilhar com vocês mas eu vou fazer uma introdução antes de botar a pergunta dela a Luísa falou algo que realmente a gente só vai ter esse feeling depois que a gente já fez bastante desse trabalho de traduzir eu na minha ignorância de tradução eu estava traduzindo cheque como checagem ajo traduzir como checagem até que eu estava até que um dia escutei uma música do Rola D6 vocês já viram esse vídeo que é fantástico recomendo vocês darem uma escutada aí quando eu vejo o mestre cantando Rola D6 and make a perception check check puta que p... desculpa é teste de percepção eu estou traduzindo save and throw você vai traduzir save and throw como teste de resistência aí eu fiquei morrindo de vergonha aí agora eu coloco a pergunta da Viviane que foi o seguinte qual trecho ou termo que mais reclamaram do trabalho de vocês a começar com a Luiz caraca cara trecho ou termo que mais reclamaram do meu trabalho essa pergunta é difícil pra caramba cara essa é uma do estilo que está na lista da gente se preparar porque eu ia parar e pensar eu acho que não teve nenhum eu nunca tive nenhuma reclamação nesse sentido de ter ah não teve uma sim eu insisti muito pra traduzir uma classe do Players End Book 2 que é o Big Eiler Big Eiler e tem várias traduções possíveis e nenhuma parece ser um substantivo todas parecem ser um adjetivo né aí o grupo queria o ar de lousio eu falei cara isso não soa bem aí eu li reli eu falei cara a vez possível eu falei tem que ser o Larapio e eu quero bancar vai ser o Larapio eu insisti tanto mas tanto que vai ser o Larapio só que eu enfrentei uma grande concorrência enquete realizada em grupo não ganhou não mas dane-se banquei vai ser o Larapio quer ler o livro vai ter que aceitar jogar com o Larapio acho que foi essa essa é que eu consigo me lembrar Chocos cara eu tô exato Viviane é a Vivi eu sei quem que é próxima vez você me avisa que vai perguntar essas coisas mas olha tô tentando lembrar uma das coisas que eu lembro com certeza foi era no livro dos crios de Fenris enfim existe uma discussão que a tribo seria as crias de Fenris porque são as crias cria é um substantivo feminino seriam as crias de Fenris só que todo mundo falava os crias de Fenris a tribo a tribo dos crias de Fenris a tribo das crias negras dos roedores de ossos acho que vira no masculino talvez pra todos eles e depois e então fica os crias de Fenris e aí eu falei tá coloque aí os crias de Fenris aí começou tem que ser as aí eu falei não gente mas eu vou cria tudo bem a mãe deu a luz a sua cria lá não sei o que ao seu filho e a sua cria tudo bem no feminino mas todo mundo fala os crias de Fenris aí começou uma briga primeiro dentro do grupo de tradução mas cria é feminino e tal não sei o que todo mundo fala esse troço assim aí se todo mundo falar errado eles já falam porque são crias de Fenris eles não são letrados não tem problema ofensa gratuita mas eles falam os crias de Fenris eu vou colocar os crias de Fenris aí eu saí mudando no livro aí publica-se o livro beleza primeiro tópico muito bom livro adorei o livro da tribo por que que é os crias de Fenris eu vou falar já mas aí é culpa é de quem fez o livro quem traduziu o livro básico exato a progênia de Fenris é exato a progênia de Fenris pronto acabou o problema exato então tipo e aí teve teve os famigerados portadores da luta interior que são os stargazers não tem nada a ver uma coisa com a outra e era ruim e aí tipo o problema dele porque ele é ruim até na diagramação porque o título aumenta o tamanho é uma confusão na hora que você está mexendo com isso era uma coisa que sempre quem mexeu foi o Folha de Outono e eu passei a diagramar as coisas do Nação agora essas as coisas as nossas produções e era uma coisa que eu nunca entendia e ele falava comigo não a gente tem que mudar isso falei Folha está no livro base portador vai portador e tal a gente brigava muito por causa disso eu não me lembro de uma briga muito grande assim a respeito de termo que nós acabamos optando por usar porque é a gente se baseia eu sempre pegava o cuidado para me balizar ali pela devir então os problemas eles costumavam vir deles e não não nossos por aí Taílson só por isso eu estou pensando aqui garimpando mas que lá em 96 eu tinha 11 para 12 anos então jogava com uma galerinha um pouco mais velha e tudo a única coisa que me lembra é que no B&D a gente falava rolada de resistência mesmo sem vim forro eu ia bem e falava ah mano eu traduzi essa porra desse jeito vai ficar assim mesmo quem que quer falar jogada quem que quer falar qualquer outra coisa eu falo mas eu eu estava querendo jogar não estava querendo me ater a tradução eu falava rolada de resistência mesmo e geralmente era a primeira palavra que pegava nos jogadores mesmo eu falava muito isso a gente tinha um probleminha também porque porque nos testes era em storytelling fala alguma coisa você sempre faz o roll aí muita gente fala ah rola aí eu falo gente é testa testa a percepção é uma espontidão mas eu falo rola eu falo rola até hoje eu falo eu também falo eu também falo mas pro livro eu acho que é importante ser teste teste sim sim por causa e o pessoal me lembrou aqui PEC de matilha e não alcatéia mas isso de novo é um problema da devir isso não é um problema meu mas eu estou confortável com a explicação que um biólogo já me deu uma vez em que alcatéia é o coletivo PEC é a estrutura social dos lobos desculpa matilha seria a estrutura social dos lobos então pra lobisomem matilha funciona muito melhor mas sempre teve é uma alcatéia não é cachorro é fácil realmente pra fechar aqui eu vou lançar aqui pra vocês algo que tem uma expressão do quinta edição do Vampiro Máscara que eu acho que vai dar o que falar em termos de tradução que é o touchstone cara não tem alguém que possa dizer com garantia qual é a tradução que vai ficar e que realmente vai fechar o assunto mas isso não é pra discutir agora eu estou lançando aí pra vocês pensem numa tradução pra touchstone vamos lá próxima pergunta quais são os métodos e as ferramentas que você utiliza para realizar uma tradução para o português dessa vez quem vai começar é o Chocos acho que a primeira coisa que existem alguns alguns steps que você tradutou acho que você tem que seguir o primeiro é você conhecer a obra que você está traduzindo então é um cuidado que eu tomo se eu vou traduzir um livro eu primeiro leio o livro eu não eu não leio sei lá eu não leio o primeiro capítulo e traduzo o primeiro capítulo eu leio o livro e depois eu vou traduzir o livro eu começo a tradução do livro porque existem referências cruzadas existem dependendo de como o livro é organizado você decide bater o martelo é um determinado termo aqui lá na na página 20 lá na página 220 ele está explicando porque que o termo tem esse nome então eu acho que você tem que você tem que saber o fluxo do texto como que o texto está como que ele vai fluir no decorrer do livro então é uma coisa que eu faço eu acho isso importante sempre você saber do que que se trata é claro que pra você traduzir quanto quanto mais familiar for um assunto pra você melhor eu trabalho com tradução fora do universo de RPG inclusive se alguém quiser você pode me mandar eu cobro barato mas então você precisa fazer uma investigação dos termos pra você já ir entendendo do que que é que está falando e quais são os termos que vão aparecer e por aí vai seja isso RPG ou não outra coisa que eu acho que é muito importante é memória de tradução então quando eu vou traduzir a primeira coisa que eu faço é abrir a minha memória de tradução que um tradutor ele todo tradutor ele tem a sua memória de tradução e se você é tradutor você não compartilha a sua memória de tradução como empresa que te pague ou qualquer coisa do tipo isso é seu faz parte do seu direito quando você faz isso é muito importante pro pessoal saber e aí você começa a traduzir o texto sempre se lembrando essa memória de tradução são os termos que você já definiu como é que essas coisas ainda mais que são os livros eles são muito autorreferenciáveis então e eles trabalham muito com os mesmos termos então é importante você ter isso você saber que no livro anterior você traduziu estamina como vigor e que é por isso que você não vai traduzir estamina como resistência agora e eu acho que essas são as duas primeiras coisas que que são parte da minha preocupação não, então agora eu vou tá aqui a minha memória e agora eu já sei do que o livro se trata a partir daí dicionário pesquisa pra cacete e aí eu não gosto tanto do Google tradutor já mencionado mas eu acho que a Wikipédia ela tem algumas equivalências muito interessantes você procurar um termo em inglês e depois você pedir pra tradução do arquivo do artigo só pra você ver o nome que normalmente se usa pra aquilo ali em especial aí é claro pra ser uma coisa mais acadêmica no sentido de de repente um composto químico uma determinada o nome de uma equação de uma lei de um reino no passado como é que era chamado o império não sei das quantas então agora você tem um termo acadêmico pra isso eu acho isso importante no mais aí é sentar a bunda não tem jeito coloca um fone de ouvido coloca uma música que você gosta é um trabalho solitário mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e aí é isso digita boa sorte boa Thailson bom aí eu vou complementar um pouco do que importa que é algumas coisas são boas um bom dicionário é importante porque nem tudo tem na internet o Google Tradutor também não curto muito agora a gente está usando muito o Lingui o Lingui é legal porque ele dá não só o termo ele dá vários usos e ele dá os usos em textos que aí é muito importante que é geralmente na verdade o que ele faz que é procurar textos e ver as frequências dos usos então é diferente ele não produz logo a palavra semanticamente falando diretamente então isso é muito bom uma ótima ferramenta o Lingui e aí um bom dicionário às vezes que ajuda porque eu estava até comentando aqui anteriormente que no livro do Zimbice existe uma palavra chamada o estrangeirismo o talicismo na verdade que chama Bragadotio eu acho buscar Bragadotio no Google Tradutor em outras buscas e dicionário e no meu velho dicionário Oxford estava lá que Bragadotio é dado italiano de Bravata aí eu olhei assim como é que eu iria imaginar que eu iria contar uma palavra dessa um estrangeirismo no livro do Zimbice por sinal nem sei como que foi traduzido porque eu só li a minha tradução do Zimbice não lembro como é que ficou então se não fosse o meu dicionário eu nunca como é que eu iria saber que aquela palavra se chamaria Bravata então um bom dicionário ajuda o linguir ajuda muito e aí não por favor quem puder não copia o meu modo de traduzir porque o meu modo de traduzir é arcaico eu gosto mesmo de pegar a caneta botar um corretivo do lado e ficar escrevendo tem cadernos mas cadernos aí está precisando digitar o livro do Alcadir está na metade no caderno no esposo caderno tem o True Bruhá conhecemos agora o True Translator raiz tradutor raiz afia pena e aí o Caion está tudo assim está tudo assim então está tudo no caderno para que para quando eu poder o negócio está tudo no caderno então por favor digite logo que é menos trabalho fica amanhã mas tipo muito rápido mas isso é uma coisa que é uma coisa que eu perco um tempo também que é organizando o texto para mim isso eu acho que é uma coisa eu saio recortando os parágrafos eu gosto de traduzir no Word eu também onde eu faço então eu recorto os parágrafos com a ferramenta instantânea do PDF e eu vou saltando os espaços e colando eles no Word eu não gosto de trabalhar com duas janelas e aí depois embaixo que aí eu estou lendo o parágrafo e traduzindo ele na hora que eu acabo eu apago ele e vou para o próximo então eu perco um tempo organizando o texto para depois trabalhar é uma eu acho que acaba é um jeito que eu acostumei mas acho que vale a pena depois pelo menos para mim no andamento da tradução Thaílson quer complementar Thaílson eu acho boa uma boa também ajeito o texto no sentido que na verdade o inglês ele tem uma coisa que é bem diferente a gente vai querer olhar o texto como um todo também a questão da da percepção do texto como um todo a língua exige então é bom para o público não se perder então é uma ótima jogada também aqui aprendendo algumas coisas com meus colegas por fim Aluísio na verdade eu só vou complementar o que eles falaram porque basicamente esgotaram o que eu poderia falar mas eu prefiro usar tradutores online até porque eu não tenho muitos dicionários comigo hoje mas uma coisa que eu normalmente faço quando eu não encontro uma tradução específica é procurar o significado em inglês daquela expressão então eu já procuro em inglês com as palavras-chave para que o dicionário da língua inglesa possa me lançar a luz sobre o que aquilo é porque se eu faço assim a chance de encontrar o termo é muito maior pela palavra-chave dele e entendendo o significado eu posso traduzir o significado e entender qual seria o correspondente no português é muito importante isso principalmente com expressões idiomáticas muito específicas como as que vocês mencionaram eu já pô no livro do eu lembro de uma palavra específica no livro do nesse livro que eu estou traduzindo do Presidente Book 2 de uma magia de druidas que é relacionada a um instrumento de sopro da Idade Média e que não tinha tradução para ele ele é tipo o aboé medieval entendeu para achar cara a palavra representando cara foi foi sinistro e acabei votando como o aboé mesmo porque era um aboé arcaico então não fazia sentido eu inventar uma palavra na minha cabeça mas é importante que o tradutor ele tenha noção de que vai ter roadblocks vai ter situações que ele vai se deparar com aquela palavra aquela expressão e que não vai encaixar como ele gostaria porque o tradutor que conhece bem o idioma ele sabe quando aquilo encaixa e quando não quando vai ficar faltando alguma coisa mas se ele não conseguir por exemplo ele pode pedir ajuda como eu geralmente faço né gente coloca galera estou com essa questão aqui essa palavra aqui o que vocês acham né eu acho que é a tradução tal eu boto para o grupo discutir eu acho que é assim que você trabalha em grupo né todo mundo dando a sua contribuição mas vai ter momentos que você vai ter que conseguir uma tradução que é aproximada e não exata e você tem que você tem que lidar bem com isso você tem que superar essa coisa do caraca não está como eu quero e seguir em frente para a obra poder decolar então você tem que ser você não pode ser perfeccionista demais você pode ser atento aos detalhes mas você não pode ser perfeccionista demais porque no final das contas as duas línguas são diferentes o português é uma língua não latina e o inglês é uma língua germânica com base germânica então apesar de ter contribuições latinas também então você tem que entender essas diferenças inclusive culturais para poder traduzir e acho que essas diferenças culturais devem ser o que mais pega né porque é importante você traduzir aquilo de uma maneira que você consiga localizar o leitor também ele vai conseguir ler aquilo e ele vai entender porque não adianta ah, mas isso aqui é português pô, mas tem palavra que não se usa em português então tem uma discussão mais recente do pessoal do Dictum Mortum que eles fazem umas traduções para Wraith que era aparição em inglês é Wraith the Oblivion e aí tinha uma discussão se era aparição o Oblivion pô, ninguém fala Oblivion e o cara nenhum vai ser o esquecimento pô, mas Oblivion existe em português no final o cara já estava assim olha é um jogo que ninguém joga é um jogo que ele foi literalmente esquecido pelos jogadores eu vou colocar que é esquecimento até para poder aproximar isso de quem vai ler você vai ver que é uma aparição esquecimento opa peraí eu consigo entender sobre o que que é esse jogo agora é aparição um Oblivion de repente o cara fala assim pô, não sei esse jogo é o que uma aproximação uma aproximação semântica é muito melhor do que uma tradução exata é eu ia falar que às vezes eu gostaria de contar um exemplo que é ao contrário às vezes uma tradução literal mesmo é melhor do que inventar a roda eu joguei Changeli por muito tempo meu grupo era fascinado por Changeli e aí só tinha um livro em inglês claro, né de novo e aí quando saiu em português porra, barba gringalha grey bird por favor barba gringalha barba suzenta barba suja qualquer coisa assim mas resingão por que até diz a palavra em português mas ninguém usa a pessoa não entende por que a gente entende barba gringalha tá velha ele tem um ele é e combina com o tema né é agora resingão não por favor não não, devia estovado estovado puta que faz estovado é ótimo é ótimo boa vamos então agora a última pergunta aqui do nosso debate o que você recomendaria a alguém que deseja iniciar nessa ação de fã de traduzir conteúdo de RPG para o português Thaílson você começa bom aí eu se você tiver uma uma galerinha que esteja muito afim interessado em conhecer um jogo é bom ter ajuda porque realmente é muito difícil fazer uma coisa sozinha então a gente está vendo que é um trabalho muito grande de buscar o conhecimento de de buscar os termos de encontrar as ferramentas uma coisa que vai demorar muito tempo eu mesmo eu acho que tem anos já que eu estou fazendo aí cheguei na metade do livro ainda tem outra metade então é bom encontrar ajuda nesse sentido de alguém que ele é uma boa a outra coisa é se munir das ferramentas que a gente está falando que já os caminhos das pedras e perseverar um pouco porque perseverando o trabalho final vale a pena porque por exemplo eu com a turma de D&D jogando o nome verdadeiro uma classe nova e o Florentino fica a classe nova e tal é bem legal no meio das nossas meias beleza Aloysio olha o que eu posso aconselhar uma coisa que é importante é você ter noção do seu conhecimento de inglês primeiro antes de você começar a traduzir porque assim por mais que qualquer pessoa possa tentar um mínimo de conhecimento dá muito mais trabalho você traduzir qualquer coisa seu conhecimento de inglês é pouco se você estiver disposto a isso tudo bem mete a cara e vai você vai demorar muito mais mas você vai conseguir obviamente mas é importante você já ter um pouco de conhecimento do idioma principalmente aquilo que você deveria ter aprendido na escola por exemplo pelo menos o que é um objeto o que é um sujeito o que é um verbo entender o que é um verbo no presente no passado coisas básicas mesmo estrutura gramatical entendeu porque a escrita ela não é muito valorizada não estou falando sério a escrita não é tão valorizada assim hoje em dia é mais essa coisa dos cursos de tem que falar tem que falar tem que falar e se esquece muitas vezes a escrita e o cara que é tradutor ele precisa saber escrever ele precisa saber ler e com uma razoável autonomia se você não conseguir ler 50% de um livro que está em inglês provavelmente você não está preparado para traduzir o livro então é isso eu não estou tentando ser elitista aqui e falar que você não pode você pode se você quiser você pode fazer qualquer coisa sem tentar eu sou autodidata eu sou a prova disso mas conheça o seu limite também e peça ajuda caso você precise intérprete das ferramentas como os rapazes aqui falaram meus colegas porque dá para você ter acesso ao conhecimento sim só é trabalhoso e se você realmente quer não desista não desista na primeira dificuldade que você vai enfrentar muitas até você ter um nível que te deixe confortável para traduzir você vai sentir como se você estivesse fazendo um esforço imenso até que você vai se habituando àquilo como qualquer conhecimento novo que a gente adquire é isso Chocos Inglês vai ser fundamental e eu queria somar isso saiba a língua para a qual você está traduzindo se você quer traduzir para português saiba o português porque vai ser importante para quando você está traduzindo você olhar e falar assim opa peraí isso aqui não funciona em português porque o clássico exemplo o clássico exemplo do present perfect por exemplo aí tem um have o cara quer colocar que tem feito alguma coisa em algumas situações e muitas delas na verdade isso não funciona em português porque a gente não tem esse tempo verbal então você não pode só olhar isso aqui significa isso isso aqui significa isso pronto você vai precisar saber que em português aquilo não é desse jeito e o bom português vai ser muito bom para um tradutor acho que o participo ing versus present progressive exato então são umas coisas que nossa isso aí que você falou isso mata eu estou lembrando agora das traduções que você recebia porque às vezes alguns verbos em inglês eles são eles recebem um sufixo de ing gelar mas ele não é ele não está no nosso gerúcio ele não é ando, ando exatamente e aí o cara vai e manda fumando faz mal para a saúde pode crer pode crer mas acontece isso e aí tipo traduza depois que você fez a sua tradução leia o seu texto para você mesmo entenda o texto que você escreveu seja você o seu primeiro revisor tá e uma outra coisa que eu acho que é importante é não tenha pressa nem de traduzir nem de lançar aquilo que você traduziu o ideal é que o seu texto não seja revisado para uma outra pessoa não é porque é apetente os meus textos que eu fazia não é porque eu sou puta competente mas é porque no caso dentro do lado do Nação Garou eu era o chefe da tradução depois que eu fizia eu mandava para alguém para ler o meu texto porque é preciso você distanciar um pouco do seu texto entendeu e que uma outra pessoa faça isso para você e que você não precisa desesperar e publicar isso de alguma maneira trabalha procura ajuda procure ajuda existem vários grupos aí o Nação Garou inclusive está disposto a esse tipo de coisa mas muitas vezes às vezes tem um cara com uma pressa ele fala olha eu traduzi esse livro aqui beleza eu quero revisar o livro nisso o cara vai lá e lança o livro eu não revisei não deu tempo o cara vocês não vão fazer isso então eu vou ir publicar e na questão de publicar eu acho que isso é importante já que você quer revisar desculpa já que você quer traduzir lançar o seu livro de alguma maneira oriente-se legalmente sobre o que é que você está fazendo e qual tipo isso vai ser muito importante é um dos motivos pelo qual nós paramos de traduzir foi uma época que teve um emboglio ali a respeito de tradução se o que a gente fazia era legal se não era a gente acabou enveredando para um outro caminho eu até tenho uns livros traduzidos mas que a gente não começou e acho que nunca vai lançar fica na memória do meu computador não sei talvez um dia antes que alguém pergunte W20 está lá gente está lá está traduzindo mas não posso não quero arriscar isso esse tipo de coisa que a gente está construindo então oriente-se nesse sentido é óbvio que é diferente se você vai traduzir uma folha para o seu tipo para o seu mesa ali é uma coisa se você quer publicar isso em outro lugar dá uma olhada para ver se você pode como você pode tem muita editora que permite que isso seja feito então dão uma conferência show estamos chegando agora ao final do nosso debate vamos entrar agora na sessão das considerações considerações finais onde os convidados vão dar suas últimas palavras sobre o tema algo que ele pensou e deixou para o final para divulgar com vocês o Jabá conhecido de todo mundo cada um deles vai falar dos seus trabalhos suas pastas e um até logo que eles vão dar para a galera a começar pelo Aluísio galera é muito importante que esse trabalho de tradução seja fomentado no Brasil porque infelizmente o RPG aqui ele tem muito pouco alcance ele tem muito poucas empresas trabalhando na tradução para o português não parece haver muito interesse né então alguém tem que fazê-lo né é importante que a gente entenda que o RPG só vai se popularizar mais se tiver conteúdo acessível para as pessoas que querem jogar né eu não gosto do D&D 5ª edição mas eu reconheço a importância do D&D 5ª edição hoje para o cenário de D&D no Brasil e é um é um sistema com pouquíssimos livros em português né vai ter um destino provavelmente similar ao D&D 4ª edição que passou pelo mesmo problema né e para que não morra para que a coisa não diminua para que a prática da RPG seja fomentada é necessário esse tipo de trabalho né então quem puder quem tiver tempo eu não tenho muito tempo eu sou casado eu tenho um filho é trabalho como professor e é uma é uma atividade que me me consome bastante né então eu tenho que usar pouco parte do meu tempo para isso mas o processo é lento né mas se tiver mais pessoas fazendo você tem como terminar mais coisas mais rápido até o nosso grupo fala que a gente está lá no Play Facebook 2 já fez mais 70% do livro tranquilamente então quem for começar comece outro porque aí quando a gente terminar você terminou outro seu grupo terminou outro entendeu vamos tentar diversificar não vamos competir não faz sentido a gente competir uns com os outros a ideia é que todo mundo tem acesso a tudo se o meu jabá cara o grupo que eu faço parte é que é minha cama a gente ainda a gente tem um grupo no Facebook mas tem poucas pessoas lá e a gente a gente não se divulga muito com o problema que o Chico falou a gente tem medo de futuros empresários principalmente porque a gente vai ter que brigar com um show grande como a Devi por exemplo né então eu sei como é que a Devi trabalha uma vez eu mandei uma sugestão de talento épico para a Devi e o cara ficou de analisar e o cara me respondeu então eu já sei como é que eles trabalham né então é complicado mas é isso eu faço outras coisas mas como são relacionadas as RPG então acho que nem faz muito sentido eu propagar aqui boa noite galera foi muito bom ter contato com todos vocês Chocos cara o que mais depois de tudo que o Aloysio falou acho que se organizem existem grupos por aí acho que essa ideia de agregar ela é melhor do que a de dividir isso inclui agregar junto com as empresas responsáveis dentro do meu ponto de vista da mesma forma que a gente quando a gente nunca resolveu fazer um trabalho tal qual a Devi ia fazer tá todo mundo por exemplo agora falando da quinta edição tem um motivo pelo qual eu produzi o W20 e nunca lancei porque ele tá numa programação acho que nunca vai ser cumprida mas acho que se eu fizer isso eu mato qualquer chance dentro do livro de fato vir pro Brasil eu prefiro esperar deixa vamos ver vamos ver o que vai acontecer aí pra frente então acho que é importante você saber o que que tá sendo feito pra você não tá fazendo mais do mesmo ou se tem um determinado grupo que tá fazendo uma tradução você vai e resolve que você também tá fazendo aquela mesma tradução qual que é o objetivo disso não tem não tem muito sentido então uma comunidade nesse sentido dos tradutores é muito positivo existir essa troca olha tô fazendo isso tô fazendo aquilo até pra você perguntar eu tô na dúvida desse termo o que que você já fez por aí nesse sentido com esse viés e por aí vai é extremamente necessário que o hobby seja difundido mais uma vez o jogo ele existe no Brasil falando de mundo das trevas porque tem vinte e tantos anos que a gente não tem nenhuma publicação por causa de grupos como a Nação Garou o Rock Council o Dito do Morton que eu vi o Cid falar o movimento anarquista que era pessoal fomentando isso daí olha esse jogo existe o jogo continua sendo publicado ele não parou lá fora e se ele parou ele parou nesse pé tem esse suplemento tem aquilo a gente precisa desse tipo de discussão pra o Rock continuar vivo então se vocês quiserem quiserem qualquer tipo de ajuda vocês podem contar comigo não vou falar em nome do grupo porque tem muita gente por lá mas comigo é fácil falar comigo eu tô sempre lá no Nação Garou aí já dentro do Jabá a gente tem o Garoucast que é um podcast bem voltado pra Lobos e alguns elementos vocês conseguem acessar isso no Spotify Nação Garou em todas as redes sociais é um nosso grupo onde a gente além dessas traduções que nós já fizemos num passado desses 30 livros a gente vem lançando o material autoral através da plataforma do Storytel Esvald e aí a gente tem o universo Brasil em fúria que é ampliando ampliando não porque quase não existiu mas era trazendo o universo do Apocalipse pra dentro do Brasil aí tem material gratuito tem material que a gente que é pago mas vocês vão tudo dentro do Nação Garou ou procurar por Brasil em fúria vocês vão conseguir esses acessos no mais agradeço pelo convite mais uma vez estamos aí Thaílson e Aloysio foi bem bacana o nosso bate-papo é ótimo posso fazer uma última colocação eu esqueci de falar queria mandar um abraço pro Doug o Doug foi o cara que me possibilitou esse convite não podia esquecer dele é um dos caras que trabalhava comigo na Academia Arcana fez bastante coisa lá e é um dos responsáveis pelo projeto hoje está em vez de ser finalizado abração Doug Thaílson você que fecha bom então primeiro gostaria de agradecer também gostei muito foi muito legal para os nossos colegas vendo que tem ainda a batalha da tradução porque realmente o mercado editorial do Brasil a gente já eu acho que já criticou muito em outras lives em nossas rodas de conversa é muito triste a gente saber que muita coisa não vem pra cá e que depende de uma ação de muita boa vontade de alguém pegar o livro e falar assim olha eu vou disponibilizar pra todo mundo olha vamos jogar Saiyan vamos jogar Shadowrun vamos jogar Prometeanos porque nunca vai sair no Brasil então muito legal isso realmente eu gosto muito da ideia é aquela coisa como eu digo o mundo do RPG infelizmente ele ainda o jogo é cooperativo mas a sociedade não infelizmente porque vou dar um exemplo aqui eu jogo desde 95 eu conheço RPG desde 95 tinha lá 11 pra 12 anos peguei a Dragon Brasil e aí a Dragon Brasil lá tinha gente do Nordeste Fortaleza querendo saber do grupo pra jogar RPG aqui eu já tinha encontrado um grupo eu tinha 11 pra 12 anos e aí tinha uma galera que já jogava Vampiro a Dei e Dei segunda edição já tinha duas lojas de RPG em Belém agora o Norte o Nordeste tem cidadezinha assim como como funcionaram Ituba da vida que tem evento que é só de RPG não é mangá e RPG cosplay e RPG e em Belém não tem nada não Belém perdeu perdeu lá Fortaleza já tem seu evento só de RPG aqui a gente não tem mais por quê? por que isso? porque é moda então gente pra gente manter o RPG a gente tem que tem que se empenhar então a gente gostaria de ver mais gente jogando muita gente gostaria de jogar então isso depende muito daqui não só da nossa velha guarda aqui pelo visto galera entre uns 30 e 40 anos aqui de idade mas de fomentar a galera nova então a galerinha nova pode contar comigo aí agora o meu jabá eu não tô participando de nenhum grupo eu também tenho não é um tempo muito grande mas eu tô sempre aí o Hagabat que cabe aí que é só ver manda no Facebook manda mensagem no Instagram claro que eu tô é papo a toda obra e jogada principalmente pra RPG e questões acadêmicas que são também o meu foco né então tá aí mais uma possibilidade tradução também quem tá precisando tamo fé também se ele não tiver tempo manda pra mim é vamos cruzar esse contato aí é eu percebo boa então galera chegamos ao final de mais um RPG Debate quero agradecer ao Thaísson o Chocos o Aloysio por gastarem algumas horinhas de esforços domingos que são preciosos muito obrigado porque vocês vieram aqui pra discutir uma coisa tão chata que é o RPG nossa é muito chato falar de RPG se a tradução atrasar a culpa é do Raga agradecer a quem acompanhou a gente no chat que fez comentários que fez perguntas muito obrigado galera tenham uma boa semana fiquem bem se protejam e peço para que os três junto comigo digam tchau pra galera falou pessoal até a próxima bye bye tchau pra todo mundo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma